Pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de convidá-lo a entrar no meu site www.vandeir.com.br Lá você vai encontrar as videoaulas bem organizadas para facilitar você aí nos seus estudos Gente, isso é tudo de graça, então por favor me ajuda divulgando o meu site, ok? Sim, eu ajudo vocês com as videoaulas, vocês me ajudam divulgando o meu site, ok? Quem quiser me seguir no Twitter eu sigo de volta, quem quiser me adicionar como amigo no Facebook será um prazer recebê-lo Gente, qual o objetivo desse aqui é? Calcular o A1? Olha só, eu só dei dois termos a essa PA, mas não tem problema Ah, gente, uma observação, na aula anterior eu esqueci de fazer isso, ó Mas aqui a PA, ela continua para trás Mas só que ela é uma PA finita, ok? Ela para no A1, quer dizer, toda a PA para no A1, ok? Mas na outra videoaula eu esqueci de pôr três pontinhos para indicar que ela continua Ok? E aqui é o meu A4 Muito bem Vamos lá, pessoal, vamos usar a formulinha geral, ó A formulinha geral não, aquela formulinha que tem o A1 Afinal, eu quero descobrir o A1, não é verdade? Gente, assiste as videoaulas em sequência, ok? Isso vai ajudar vocês bastante a entenderem Primeira coisa que eu posso descobrir nessa formulinha É a razão A razão é só fazer um número menos o seu anterior Porque é uma PA Então, é só fazer 20 menos 15 Que é igual a 5 Muito bem Então, eu vou até substituir aqui, ó, pessoal A razão vale 5 Qual é o próximo termo? Bem, o A1 é o que eu quero descobrir Então, eu vou ter que usar o AN O AN, eu vou ter que usar um termo conhecido Por exemplo, o A4 ou esse 15 que seria o A3, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, A4 é igual a A1 mais N Quanto que vale o N? Olha só, pessoal, eu não estou usando o termo A4 Então, o meu N vale 4, certo? Então, eu vou pôr o 4 aqui Menos 1, tudo isso vezes 5 Então, vamos lá A4 é igual a A1 mais... Quanto que é 4 menos 1? É 3 vezes 5 E agora, pessoal, o A4 Se é o valor do A4, eu sei sim, ó O valor conhecido, o meu termo A4 tem o valor 20 Então, eu vou vir aqui e vou colocar 20 Vamos continuar resolvendo, ó 20 é igual a A1 mais 3 vezes 5, 15 Hum, que legal, hein? Olha só, pessoal O 15, ele está somando Então, o que eu faço com ele? Eu vou pegá-lo e vou passar ele subtraindo É isso aí Então, eu vou passar ele para o outro lado subtraindo Fazer a operação inversa Vai ficar 20 menos 15 igual a A1 20 menos 15 é igual a 5 5, 5 é igual a A1 Ou seja, o A1 é igual a 5 Certo? Só fazer aqui 20 menos 15 é igual a 1 Gente, achamos o nosso valor de A1 Espero que tenham gostado Um grande abraço Até a próxima videoaula Fique com Deus Fique com Deus E aí E aí